Música Pois meus caros amigos, fui ameaçado pela Rita Seara. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quanto. Estou aqui, estou a tomar banho, vou ameaçar, vou convidar, vou desafiar o Ricardo Borges. Pois então, será que como é que se toma banho? Como é que se possa ser feito? É verdade. Don't lie, don't lie, don't lie. Don't lie... Está aqui um balanço? Fugola de porra, deixa o ar... Engraval isso sweeping oss fund, Deixa o насколько é que estou a black... A frime sopa banho, está Bi1v novo絲fa van ali então. Eu vou te enser que é que eu vou te ensugar... Vou passear, vou passear o Chegarocha, vou passear o Peno Taboato, e ainda o meu grande amigo Silvio Alhagra, vou mostrar-lhe o Salabra para desvalhar. E ainda o Sérgio Luizó, o homem jornal, que é o homem que gosta da barra, o que fazer? Isto é que é um banho de lua, é que eu posso dizer onde vai a fazer, de timidez e não sei o que, garrafãozinho, garrafazinha, enche o ar, e o cará, gotinha, assim ó, isto é que é um banho, a sério. Agora é só limpar, ó, mas pronto o outro banho de lua. Ninguém me ameaça, é um gajo perigoso.